Olá, turma! Tudo bem? Hoje, então, é a questão, uma vez da questão, da Universidade Federal de Pernambuco. Uma questão de bioquímica. De bioquímica, basicamente, que fala sobre água, aquele composto químico inorgânico, a água. Sempre lembrando, né? Além de você resolver a questão comigo, você estará, também, ganhando conhecimento em relação àquilo que eu vou te informar. Eu entendi, professor. Como assim? Porque você não vai só resolver a questão. Você não veio aqui para resolver só a questão. Você veio aqui para entender o conteúdo. Então, é isso que vamos fazer a partir de agora. Vamos lá, galera! Primeiro, a água é essencial à existência de vida no planeta Terra. Sobre a importância da água nos sistemas biológicos, analise as proposições a seguir. Vamos ver? Várias propriedades da água se devem a ligações de hidrogênio, que mantém coesão entre as moléculas de água no estado líquido. Opa! Estado líquido, coesão, propriedade da água. Como assim? Vamos fazer o seguinte. Eu trouxe para vocês uma ilustração. Vamos elevar um pouquinho aqui a nossa área de rolagem. Então, eu trago para vocês essa informação. Aqui nós temos o hidrogênio. Olha só, hidrogênio positivo, hidrogênio positivo. Aqui nós temos o oxigênio. Então, nós aprendemos lá na química que o hidrogênio é eletropositivo e que o oxigênio é eletronegativo. Não é isso? Muito bem. Quando nós temos uma composição negativa, como elemento hidrogênio positivo, positivo, e quando temos um elemento químico negativo, como oxigênio, hidrogênio positivo, oxigênio negativo, nós encontramos logo a polaridade. É isso que o professor de química falou, não foi? Certo. Então, nós temos aqui, eu vou também salientar, esse processo aqui é uma molécula de água. Olha lá. Aqui eu tenho uma outra molécula de água. E depois, a terceira molécula de água. H2O. HHO. Positivo, positivo, negativo, polaridade. Também observamos que elas estão unidas. Olha só aqui, a união, mais uma união. Essa união se estabelece entre o hidrogênio positivo e o oxigênio negativo. Não é isso? Essa alta afinidade se dá através da polaridade. Então, o que seria dos seres vivos, ou da vida aqui na Terra, se a água não tivesse essa propriedade? É claro que você já notou essa propriedade de tensão versus coesão. Tu lembra daquela vez que você se jogou na piscina, na praia, sei lá onde, de prancha? Lembra disso? Doeu, né? Graças à tensão superficial. Daquela vez que você deu um tapa na água, que você jogou uma pedra na água, que tu observou o inseto caminhando sem afundar, você lembra disso, né? Certamente. Isso tudo acontece devido a essa propriedade, chamada polaridade, um conceito chamado tensão versus coesão. Então, você jamais vai esquecer que essa é a principal, ou pelo menos um dos principais conceitos sobre água. Então, nós vamos voltar um pouquinho na questão. Já tivemos um fundamento bastante importante sobre a água. E vamos voltar lá à pergunta. É para analisar as alternativas, verdadeira ou falsa. Vamos, então, fazer isso a partir de agora. Temos um fundamento pronto e vamos ler. Várias propriedades da água se devem a ligações de hidrogênio. Você marcaria? Sim. Então, vou marcar aqui, destacando ela. Que mantenha coesão. Acho que a palavra coesão também é fundamental. Entre as moléculas de água no estado líquido. Certamente, né, pessoal? Verdadeira. Coesão e tensão. Próxima alternativa. O citosol, o plasma, o suor e a urina são exemplos de soluções, cuja principal solvente é a água. A água não é o solvente natural? Ou, então, solvente universal? Sim. Então, esses são exemplos no qual a água se enquadra como solvente. No citosol, que é o citoplasma. No plasma, que é a parte líquida do sangue. Na excreta suor e na excreta nitrogenada, a urina. Então, alternativa correta. Próxima. A porcentagem de água no corpo humano aumenta com a idade, mas é menor nas células. Bom, a porcentagem aumenta com a idade. Mas, muito importante isso, hein? Ela não aumenta, né, turma? Ela diminui. Basta comparar uma pessoa idosa. Ah, mas como assim, professor? Como é que eu vou comparar uma pessoa idosa? Eu vou perguntar pra ela? Não. Olha só. Na mão, na parte superior da mão, nessa região aqui, no dorso da mão, se você elevar a tua pele, você vai sentir uma certa elasticidade, ok? Nessa região aqui, também, uma certa elasticidade. Você já observou isso na sua avó, ou então numa pessoa idosa, um amigo seu? Observe só. Ela é flácida, correto? Claro que isso, a água, por si só, não justifica essa flacidez. Mas, certamente, ela contribuirá muito com isso. Você vai lembrar disso, não vai? Com o aumento da idade, ocorre a diminuição dessa quantidade de água, e não o aumento. O aumento, ok? Então, falsa. Vamos marcar um F de falso aqui. Próxima. A desidratação provocada pelo exercício leva a taquicardia, pois o menor volume sanguíneo faz o coração aumentar o ritmo dos batimentos para manter a homeostase. Professor, eu não sei nem o que é a homeostase. Calma. O que é a homeostase? Homeostase significa o equilíbrio dinâmico corporal. Certamente, você, quando está fazendo exercício físico, aquele futebol, aquele voleibol, você tem taquicardia, não tem? Tem a sensação de sede, tem suor. Você perde a água no suor, na urina. Sim, é verdade. Nós temos taquicardia como equilíbrio. O coração bate mais rápido. Ele bombeia mais sangue para compensar, para fazer com que você mantenha esse equilíbrio. Depois, você vai fazer a ingesta de água. Então, a alternativa correta, verdadeira. Última. Com a febre, sintoma comum de infecções bacterianas, ocorre o aumento da temperatura corporal, o que pode ser controlada com a ingestão de grandes quantidades de água. Ótimo regulador térmico. Sim, a água é um ótimo regulador térmico. Jamais o teu médico iria dizer assim, olha, você está com uma doença e está com um estado febril. Vá para casa e beba água. Mas, doutor, qual é a causa da minha doença? Eu não devo combater a causa da minha doença para que eu não tenha mais esse sintoma? Sim, é isso que você deveria fazer numa situação dessas. Com a água, você não combate essa causa. Ela é importante. Mas, nessa afirmativa, ela está equivocada. E muito equivocada. Falsa. Então, verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira e falsa. Alternativa, CD Canadá. V, V, F, V, F. Ok, galera? Até mais!